O Papo de Fogão Especial de Natal vai receber Maria Antônia, do buffet Platerfoyul, de Natal, que vai preparar uma sugestão de ceia, um filé de salmão com chutney de abacaxi. E na dica rápida, a chefe Ingrid Honorato, de Porto do Mangue, vai fazer um pavê de chocotone que é delicioso. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Tchau.